Bom dia, gente! Lembrando que eu sou a lana do canal Sobrenatural. Hoje eu estou aqui no cemitério São Jorge e olha só quem eu estou visitando, né? A nossa rainha do bolero, Cleide Moraes. Gente, essa foto tá linda, né, Shelton? Gostei dessa foto aqui. Gente, ela que perdeu a vida, né, pelo um rapaz que é bêbado. Até hoje eu nem sei como é que tá a situação desse rapaz aí. A Cleide Moraes, gente, ela cantou nos meus 30 anos. Lá na pedreira, né, eu ganhei de presente do meu namorado, Cleide Moraes. Duas horas e meia no meu aniversário. Até hoje eu guardo a foto dela. Já viu, Shelton? Eu e ela, né, no meu aniversário. E toda vez que ela tava cantando na casa, era sempre eu ia com as minhas amigas. Sempre gostei dessa cantora, gente. Ela cantava tão bem. Uma grande homenagem pra nossa rainha do bolero, né, Cleide Moraes. Eu adorei essa foto. Entre no nosso canal e se inscreva, gente, é que é só gratidão. Tchau. Tchau.